Hatcher é o apelido dado ao primeiro fóssil de Triceratops exposto ao público, tendo sido achado por John Bell Hatcher, de onde veio seu apelido, junto com outros diversos espécimes do gênero. Mas, quando ele teve o esqueleto montado pela primeira vez para as pessoas verem, em 1905, no Smithsonian Museum, usaram pedaços de 10 esqueletos diferentes para compor seu corpo e, como não se conhecia muito bem a anatomia decidida na época, ele foi montado errado. Ficou com a cabeça proporcionalmente pequena, patas adianteiras de comprimentos diferentes, quantidade incorreta de dedos e patas traseiras de ornitópode. É, só bagunça. Apenas anos depois, o esqueleto do Hatcher foi montado corretamente e, até hoje, está exposto no Smithsonian Museum. Mas, só pensou em ter uma réplica do crânio do Triceratops Hatcher na sua casa? Agora você pode! Entre no link na descrição desse vídeo e adquira o seu. E, claro, se inscreva no mesmo zonco zoado.